Vamos falar sobre aposentadoria no programa Piracicaba Agora. Defere! Muito boa noite. Como o senhor está? Bem, senhor. Tudo bem, graças a Deus. Eu digo mesmo. Na luta. Na luta. Na luta. Pode participar conosco tirando sua dúvida. Defere no programa Piracicaba Agora. Esclarece as dúvidas sobre aposentadoria, que aliás são muitas, né? Você que vai se aposentar, você que está pensando, já olha daqui dois anos. Será que é dois anos? Será que o senhor não deveria, poderia estar aposentado já? Ou você foi até o INSS e foi negado? Está faltando um documento? Um caso típico. Trabalhava na Bois e agora não acho mais nada. O que eu faço? Defere, gente. O que esse rapaz aqui está aposentando, está conseguindo aposentar? Os trabalhadores dessa cidade não está escrito. É um grande nome na cidade de Piracicaba. Está aposentando centenas e centenas de trabalhadores. Cuidado onde você leva os documentos. Eu estou aconselhando o senhor e a senhora. Procure o Leandro da Defere. É garantia da coisa certa. Está enrolado, não está? Ih, faz tempo que entreguei o documento lá. Já vai fazer quase um ano, dois anos e nada até agora. Procure ele. Procure conversar com ele. Estamos ao vivo. A sua oportunidade também é agora. 2534-1234 ou então pelo WhatsApp. Já tem pergunta chegando. Pois não, Maria? Já tem sim. Boa noite, Leandro. Boa noite, Maria. Já estou aqui com a pergunta do Sidney. Que diz o seguinte. Olha, ele mora lá no centro. Gostaria de perguntar. Leandro, nos anos 92, 93, fiquei sem contribuir com o INSS. O Sidney quer saber se ele pode pagar agora, esse tempo, desses anos. Ele já agradece e parabeniza pelo excelente projeto. Obrigado. Pois não. Sidney, muito boa noite. Sidney, se o senhor foi autônomo, então o único que pode pagar em atraso é aquele autônomo, que na época não pagou o INSS. Então, todo autônomo que não paga o INSS ou que não pagou o INSS, em tese, ele está em débito com a Previdência. Por que eu digo em tese? Porque o INSS não vai cobrar, mas o autônomo pode pagar caso queira. Porém, Sidney, caso o senhor foi autônomo nesses anos, o senhor pode pagar. Porém, terá que comprovar junto ao INSS, através de provas documentais, que o senhor, de fato, foi autônomo. E uma vez que o INSS se convencer com as provas que o senhor apresentou, o INSS vai permitir o senhor pagar os atrasados. Porém, repito, repito, deve-se provar que foi autônomo através de provas documentais. Para citar um exemplo, CNPJ, imposto que pagava da Prefeitura, nota fiscal que emitia ao cliente e inúmeros outros documentos que comprovam o vínculo de autônomo. Então, Sidney, o senhor não disse se nesses anos o senhor foi autônomo ou não. Se não foi autônomo, não tem o que fazer. Então, vamos supor que o senhor, nesses dois anos, não trabalhou. Ou seja, esses dois anos foi a lacuna entre um vínculo empregatício e o outro vínculo empregatício. Pode pagar? Não. Agora, se nesse tempo o senhor exerceu uma atividade autônomo ou foi empresário, o senhor pode pagar. Porém, terá que comprovar junto ao INSS, através de provas documentais. Por isso, o senhor que nos assiste, nos dá a honra da sua audiência, foi autônomo em alguma época e não pagou, saiba que pode pagar os atrasados. Porém, deve-se comprovar através de provas documentais. Defere a aposentadoria, assessoria previdenciária. É defere, é um grande nome da cidade de Piracicaba. Você está assistindo de qual cidade? Alô, Mombuca? Alô, Americana? Limeira? Santa Bárbara do Oeste? São Pedro? Águas de São Pedro? Você está acompanhando o programa Piracicaba agora? Agora, está precisando aí fazer a documentação, fazer o cálculo? Eu aconselho o senhor e a senhora a procurar defere. Falar com o Leandro. Ele vai atender o senhor. É, não é o outro não. O senhor vai ligar, vai marcar horário e ele vai fazer a consulta com o senhor. Um grande diferencial que eu quero destacar aqui é que o Leandro já trabalhou no INSS. Ele já esteve do lado de lá do balcão. Então, ele sabe muito bem como funciona o INSS por dentro. Leandro, isso daí, sem sombra de dúvida, é uma qualificação importantíssima na hora de fazer seus documentos, separar os documentos, na hora de dar entrada na sua aposentadoria. Não vá só, vá com a boa companhia, vá com a Defere, vá com o Leandro. Tem telefone. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite. Quem fala? É a Edna, né? Oi, Edna. Tudo bom com a senhora? Tudo bom. Então, tá bom. Pode fazer a pergunta para o Leandro, ele está te ouvindo. Pois não? Doutor Leandro, é assim, eu gostaria de saber como funciona se a gente já tem, assim, um advogado, já tem um advogado que está lá. Para a gente tirar dele, tirar a causa e passar, por exemplo, para o senhor, como que a gente faria? Certo. Edna, boa noite, prazer em falar com a senhora. Necessário é ver, Edna, onde está o processo. Para que eu responda de forma exata, eu preciso saber em que local que está no NSS. Porque, dependendo aonde esteja no NSS, não tem como um outro profissional entrar no processo. Porém, o que nós podemos fazer, Edna? Podemos analisar o processo e, caso nós detectemos alguma negligência por parte desse profissional, nós daremos uma nova entrada, Edna. Porque, infelizmente, acontece muito de o profissional ser omisso. Ou seja, ele perde o prazo para recorrer, o processo fica parado no escritório, ele não dá sequência e etc. Então, caso esse processo da senhora seja uma omissão por parte do profissional, nós daremos uma nova entrada, Edna. Uma nova entrada. E aquela entrada com esse profissional não perderá. Nós daremos uma nova entrada e vamos aposentar a senhora nessa nova entrada. Então, caso essa nova entrada, o benefício, saia antes e aquela primeira entrada saia posteriormente, a senhora pode abrir mão dessa segunda entrada para requerer a primeira. Então, meu conselho é, Edna, entre em contato com o escritório para que eu veja aonde está o processo e aí te responda de forma exata o que está acontecendo. Em regra, Edna, infelizmente, muitos escritórios hoje, eles têm sido muito omissos com os seus clientes. Os processos ficam lá um tempo, depois de um tempo que agenda, aí quando agenda, perde o prazo para recorrer. Eu já peguei vários casos, Edna, infelizmente, de processos que quando você vai ver, o processo já afindou, já acabou o processo. E ainda o cliente está aguardando acontecer algo, não vai acontecer mais nada naquele processo. Então, o necessário é a senhora entrar em contato comigo para que eu sente com a senhora e verifique que pé que está. Se nós detectarmos, desculpe, se foi uma omissão, se é uma omissão por parte do profissional, nós daremos uma nova entrada e vamos começar tudo de novo e aposentar a senhora o quanto antes. Mas, se fosse a senhora, iria lá para ver. Porque, como eu disse, acontece muito do processo já ter perdido o processo e, às vezes, o profissional fica falando, calma lá, Edna, calma lá que vai sair. E não vai sair nunca esse processo. Então, vamos verificar, Edna, para ver o que está acontecendo e fazer uma nova entrada e aposentar a senhora o quanto antes. 25, 34, 1, 2, 3, 4, se você preferir, também pode ser pelo WhatsApp, 991, 4, 1, 10, 48. O WhatsApp está na tela, 991, 4, 1, 10, 48. Toda terça-feira, Leandro está conosco aqui ao vivo tirando as dúvidas. Ok? Se você está assinando a reprise, você pode ligar e marcar um horário para fazer uma consulta também no 3411-1956. Pergunta chegando com a Maria. Pois não, Maria? É o Roberto, Leandro, ele quer saber o seguinte, olha, tem 61 anos, paga há 15 anos o INSS, recebe auxílio deficiente. Ele quer saber se tem direito a se aposentar. Ele é lá do Jardim Petrópolis. Perfeito. Roberto, muito boa noite. Obrigado pela pergunta, porque cada pergunta ajuda imensamente os nossos telespectadores, porque muitos, nesse momento, estão vivendo a mesma situação, né, Neto? Então, prazer falar com o senhor, Roberto. Em regra, Roberto, o homem se aposenta por idade, aos 65 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição. Porém, o homem deficiente e a mulher deficiente, eles se aposentam com 5 anos a menos, Roberto. Com 5 anos a menos. O homem aos 60 anos de idade e a mulher aos 55 anos de idade. Porém, Roberto, porém, tem que comprovar junto ao INSS que o senhor trabalhou por 15 anos com essa deficiência. Então, se o senhor trabalhou por 15 anos com essa deficiência, ou seja, se esses 15 anos que o senhor disse ter foram todos eles trabalhados com essa deficiência, O senhor já está em tempo de se aposentar. Porém, teremos que comprovar, através de laudos médicos, exames médicos, atestados médicos, que o senhor trabalhou por esses 15 anos com essa deficiência. Uma vez comprovado, o senhor já está em tempo de se aposentar. Porque o homem deficiente se aposenta aos 60 anos de idade, não aos 65. Então, resta saber, Roberto, se o senhor trabalhou ou não por 15 anos com essa deficiência. Caso a resposta seja sim, o senhor já está em tempo de se aposentar. Caso a resposta seja não, o senhor terá que aguardar completar 65 anos e aí poderá se aposentar. Tem telefone, vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? A Rose. Oi, Rose, você fala de qual bairro? A Jaraguá. Jaraguá. Pois não, quer fazer uma pergunta para o Leandro, fique à vontade, ele está te ouvindo. Pois não. Eu tenho, acho que 12, uns 13 anos pago. E eu dei entrada, direto com o juiz. E o juiz deu a causa ganha para mim. Mas o NPS negou. Acontece isso, hein? Ô, Rose, se o juiz, ele deu a causa ganha, o NSS, ele não tem poder para derrubar uma negativa do juiz. Quem tem poder para derrubar a negativa do juiz é o tribunal, é o desembargador. Então, estranho, ô, Rose, estranho. Se o juiz falou, pague o benefício para a Rose, aposente a Rose, o NSS tem que aposentar e ponto final. Tem que acatar, né? Tem que acatar. Tem que acatar, até porque o juiz não pede, o juiz manda, né? Então, Rose, estranho isso. Agora, se o tribunal derrubou a negativa do juiz em primeira instância, aí tudo bem, ele tem poder para isso. Agora, o NSS não. O NSS não. Então, o necessário é ver quem, de fato, negou, dona Rose. Se foi o NSS ou se foi o tribunal. Se foi o tribunal, tudo bem. Se foi o NSS, está errado isso. Vamos entrar com uma revisão, um recurso, uma petição e derrubar essa negativa. Então, eu oriento a senhora a procurar o profissional, se a senhora tem algum profissional que vem cuidando do seu processo, dizer a ele que o NSS não tem poder para derrubar a negativa do juiz. Caso ele não te oriente, entre em contato comigo, Rose, desculpe. Eu vou sentar com a senhora e vou analisar e te responder. Caso seja o NSS, vamos derrubar essa negativa e fazer valer o seu direito. Porque se a senhora ganhou, o NSS tem que pagar. Não tem outra opção para ele a não ser pagar o seu benefício. Sabe tudo de NSS conosco aqui, Leandro. Ele que é da Defere. Tem dúvidas? Aproveita ligar agora. Toda terça-feira ele está com um quadro aqui, essa prestação de serviço a toda a população de Piracicaba e região. Vai, Maria, pois não? Agora a pergunta é do Flávio. Leandro, ele quer saber o seguinte, se quem sofreu acidente de trabalho, se quando for se aposentar, precisa trabalhar o período que ficou afastado. Como é contado esse período de afastamento na aposentadoria no caso? Sofreu acidente, foi afastado, o tempo que ele está afastado, conta para se aposentar? Neto, eu vou fazer uma pergunta para você que vai ficar como resposta. Pois é. Alguém se planeja em ficar doente, né? Eu, não, graças a Deus, não. É o Deus que me livre, não. Então, ano que vem, né? Vou ficar doente. Vou ficar doente. Vou ficar doente. Quando eu tinha terceira série, quarta série, às vezes acordava planejando isso. Amanhã eu vou ficar doente. Eu estou doente amanhã. Minha mãe, o quê? Amanhã eu vou estar doente. Mas nunca aconteceu. Esse homem não foi fácil, hein, gente? Nunca acontecia isso. Nunca dava jeito. Não tinha jeito. Neto, então, ninguém se planeja para ficar doente. Porém, né, claro, ter tempo de criança, tudo é um mundo mágico. Agora, Flávio, o NSS, ele tende a negar o tempo de afastamento, no tempo de contribuição. O que está errado, Flávio, porque a lei não diz isso. Então, o NSS, ele teima aceitar esse tempo. Agora, se o senhor entrar com a DEFER, nós vamos fazer valer esse tempo, senhor, e ponto final, porque nós conhecemos a lei. E a palavra final, Flávio, não é do NSS. A palavra final é da lei. Nós estamos num país democrático de direito, num país positivista, onde a lei dá a última palavra. Então, a lei fala que o tempo de afastamento, ele deve ser contado como tempo de contribuição. Então, caso o NSS negue esse tempo para o senhor, entre em contato conosco, que eu vou montar esse processo e vou ganhar esse processo o quanto antes, Flávio. Então, eu estou à sua disposição, o quanto comigo. 25341234, pode participar conosco pelo telefone, pode ligar e tirar sua dúvida, ou se você preferir, mande um WhatsApp, ok? As perguntas que não derem tempo de serem feitas hoje, terça-feira que vem, e o Leandro vai responder. Alô, boa noite! Boa noite! Boa noite, quem fala? É a Terezinha do Jaraguá. Terezinha do Jaraguá, pois não, Terezinha, charada a minha mãe, hein? Pode fazer a pergunta, pois não. Eu assisto o programa Chão todo dia. Ah, que maravilha! Obrigado, dona Terezinha. Muito obrigado. Eu queria ter uma dúvida que eu for aí. Pois não. Boa noite, meu senhor. Boa noite pra você. Boa noite, boa noite, Terezinha. Boa noite. Sim, por favor. Olha, faz nove meses que meu marido morreu, e eu estive 33 anos com ele. E eu estava com o meu estágio. E foi com o MQ, até comigo. Eu sigo todas as provas. Caso no nome dele, fotos com ele. Tudo, tudo, deu um caminhão de as coisas. Aí, estava na mão de um botão, e daí foi pro polo. Agora, dia 26, eu tenho audiência no forno. Tem que levar três testemunhas. E eu queria ter uma dúvida com ele. Será que você tem três? Eu tenho 69 anos. Certo. E ele tinha 70. Terezinha, pelo que eu entendi, desculpa. A senhora não era casada no papel, né? É. É isso. Não, eu estou com a união estável. Então, o caminho está correto, tá, Terezinha? Por quê? É a união estável. A senhora tem que comprovar a união estável. E a união estável, ela pode ser comprovada também através de prova testemunhal. Então, como que se prova a união estável? Através de prova documental. Se a prova documental for insuficiente, será aprovado através de prova documental, corroborado com prova testemunhal. Então, está certo, Terezinha. Está certo. Porém, eu não vi o documento da senhora, não vi o processo, tá? Então, é difícil responder com certeza absoluta se a senhora vai ganhar o processo ou não. Mas a senhora está no caminho certo. Então, ouvindo a senhora, Terezinha, tudo indica que a prova documental que a senhora apresentou, ela foi insuficiente. Quando acontece isso, a senhora corrobora essa prova documental com prova testemunhal, que é o que está sendo feito no processo. Então, o caminho está certo, Terezinha. Está certo. Então, fique tranquila. Só anexe o maior número de prova documental que a senhora puder no processo, para comprovar a união estável. E, juntamente com isso, agregue testemunhas que sejam testemunhas boas. Que foi testemunha ocular, que via a senhora com o seu esposo e etc. Que eu não vejo dificuldade da senhora ganhar esse processo, não. Cada caso é um caso. Cada aposentadoria deve ser feita de uma maneira correta. Porque, senão, vai ser barrado no INSS. Não dá para uma maneira só. Todo mundo se aposenta. Cada caso é um caso. E aí tem uma questão de documentos, tem que ser separado. Tem uma questão de ser feito numa ordem certinha. Vai ser dada entrada. Aí tem a questão do valor. Sabe quantas pessoas se aposentaram com um valor menor do que por direito? O senhor sabia que isso acontece? Acontece. Se é para mais, amanhã é rapidinho que a coisa se acerta. Agora, quando é para menos, é difícil. Fica para menos anos. O senhor sabe qual é o valor correto que o senhor vai se aposentar? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não entendo do INSS. Eu não sei. Então, o conselho que eu dou para o senhor e para a senhora. O senhor tem que se aposentar com o valor correto. Para saber o valor correto, tem que ser feito um cálculo. E esse cálculo, quem tem de fazer certinho, é o Leandro. Então, para a senhora dar a entrada certinho na aposentadoria da senhora com o valor correto, o senhor que trabalhou, de repente, o senhor teve um trabalho lá, nos anos 80, que conta algo a mais na aposentadoria do senhor, o senhor nem lembrava disso. Pois é. Isso é por direito. O senhor tem direito de se aposentar no valor correto. Para fazer esse cálculo, faça uma consulta com o Leandro da Defere. O telefone está na tela. É o 3411-1956. Anota esse telefone. Amanhã, com calma, você liga, vai marcar um horário, vai tirar suas dúvidas e vai fazer o cálculo. Para chegar no INSS, certinho. Senhor, quando chega no INSS, quem está lá e vê que foi a Defere que fez, até sorriso tem. Porque é tudo certinho, não tem dor de cabeça para ninguém. Então, o telefone da Defere, anota 3411-1956. Você vai ligar amanhã a partir das 8 horas da manhã. Liga e marque uma consulta. Anotou? 3411-1956. Pois não, Maria? Pois não, Leandro? Claro que sim. Leandro, me permita uma ressalva. Que você disse que o INSS, muitas das vezes, nega, erra o valor. Acontece muito no nosso telespectador, Neto, que às vezes tem um amigo que foi no INSS sozinho e o INSS aposentou ele. Aí esse amigo fala para o nosso telespectador, não precisa ir na Defere, vá só no INSS porque eu consegui só. Só que você vai ver daí o processo do amigo, Neto. Cada caso é um caso. O amigo ganha 500 reais a menos, mil reais a menos, 200 reais a menos. E ele não sabe disso. O amigo não sabe disso. Ah, acontece. Então, gente, muita atenção, muita atenção. O INSS, o pior erro que ele comete é pagar a aposentadoria no valor abaixo do que era de direito. Então, muitas pessoas foram só no INSS e o INSS se aposentou. Porém, quando você vai ver o processo, está lá recebendo 500 reais a menos, às vezes até metade do que era de direito, Neto. E não sabe disso. Então, gente, o meu conselho é nunca vá só no INSS. A Defere está em Piracicaba para fazer com que o senhor e com que a senhora se aposente, valendo todos os seus direitos, centavos por centavos, daquilo que o senhor e que a senhora pagou. Para que não tenha dúvida. O senhor vai se aposentar sabendo que o senhor se aposentou no valor justo. Para não ficar aquela pulga atrás do INSS. Será que o INSS pagou? E quando você vai ver, o INSS não pagou o valor certo. Então, estamos à disposição de vocês. Por favor, Mariana. Pois não. Leandro, a dona Sandra, ela quer saber qual a idade para se aposentar tendo 15 anos contribuído. Perfeito. Dona Sandra, muito boa noite. Prazer em falar com a senhora. Se for homem, dona Sandra, ele precisa ter 65 anos de idade. Porque o homem, ele se aposenta aos 65 anos de idade e com 15 anos de tempo de contribuição. Se for mulher, Sandra, aos 60 anos de idade. E tem que ter também 15 anos de tempo de contribuição. Agora, Sandra, se for deficiente, tá? Se o homem e a mulher tiveram uma deficiência e trabalhou por 15 anos com essa deficiência, o homem se aposenta aos 60 anos de idade e a mulher aos 55 anos de idade. Então, caso não tenha deficiência, 65 homens e 60 mulheres. Se tiver deficiência e comprovar que trabalhou por 15 anos com a deficiência, é 60 anos o homem e 55 mulheres. Coloca já pra nós aqui o telefone em destaque. Esse é o nosso WhatsApp, mas eu quero o telefone da Defesa. Obrigado, obrigado, Bruno. O telefone é esse, 3411-1956. Anota, você vai ligar amanhã pra marcar um horário. São muitas pessoas atendidas todos os dias. Todos os dias, são muitas pessoas que vão até o escritório da Defesa pra fazer o cálculo. E ó, detalhe, todas as pessoas são atendidas pelo Leandro. Não tem outros funcionários pra fazer a consulta. Quem vai te atender pelo telefone é um funcionário, mas depois vai justamente marcar um horário pra você conversar com ele, ok? O telefone é o 3411-1956. Última participação é isso? Vamos atender o telefone. Alô, boa noite. Alô? Alô? Boa noite, quem fala? Maria. Oi, Maria. Você fala de qual bairro? Bairro Novo Horizonte. Novo Horizonte, pois não. Pode fazer a sua pergunta, Maria. Alô? Pode fazer a pergunta, Maria. Pois não. Bairro Novo Horizonte? Eu queria saber, eu estou com 63 anos, e eu queria saber se eu tenho direito de aposentar, porque eu dei entrada no auxílio de doença, dois anos ficou na mão do advogado do Tucatu. Aí o clínico foi negado. Perfeito. Perfeito. Maria, você vê, Neto, dois anos pra negar o benefício. Por isso, gente, que eu falo, cuidado, gente, o profissional que o senhor e que a senhora procura pra cuidar do seu processo de aposentadoria. O senhor trabalhou uma vida, aí no final da vida, o escritório, às vezes, é omisso, deixa o processo jogado no canto, entra, perde o prazo. Então, muita atenção, gente. Cuidado. Cuidado o escritório que o senhor e que a senhora procura pra cuidar da sua documentação. Maria, dois anos pra negar o auxílio de doença é estranho, é estranho. Em regra, seis meses é pra sair uma decisão. Agora, Maria, eu preciso ver a sua documentação. É complicado eu responder sem olhar a sua documentação. O que eu posso dizer pra senhora é que todo trabalhador, o que a lei diz, Maria? Todo trabalhador que ficar incapaz para o trabalho, a ele é devido o auxílio de doença se a incapacidade for temporária. Agora, se a incapacidade for total e permanente, a ele é devido aposentar por invalidez. Agora, precisa montar o processo bem feito. Eu pego muitos processos no escritório que você vai ver e a pessoa coloca um documento só pra querer comprovar um tempo rural, Neto. Coloca um atestado mal feito pra querer comprovar a incapacidade. Põe no processo, Neto, um PPP preenchido incorretamente pra comprovar um tempo. Meu Deus! Aí eu falo aqui, às vezes, de outro escritório e parece que eu tô falando demais. Não é, gente. Então, Maria, vamos olhar a sua documentação, me permita, se a senhora me der o privilégio, de eu ver a sua documentação para entender o que aconteceu, o que aconteceu. E vamos montar esse processo corretamente. Porque se a senhora tá incapaz e tem documentos médicos que comprova, que comprova a sua incapacidade, a lei diz que tem que conceder o benefício pra senhora. Queira o NSS ou não. Porém, repito, Maria, devemos montar o processo bem feito. Montar o processo de qualquer jeito não vai ganhar. Às vezes não é nem, Neto, às vezes não é nem pouco caso do escritório. Às vezes não é falta de vontade do escritório. Mas às vezes ele não sabe fazer a matéria, Neto. É o que o Neto sempre fala. Eu, outra hora, trabalhei no NSS. Então, com modéstia à parte, gente, eu sei o olhar de dentro para fora. Eu sei como é o olhar. Então, eu vou montar o processo de modo que nós ganhemos e ganhemos rápido. Ganhemos rápido. Porque se a senhora tá incapaz, Maria, o NSS tem que pagar. Agora, o que não pode é montar um processo bem feito, que não vai ganhar. Vai ficar dois anos. É o que aconteceu no caso da senhora. Dois anos pra negar um benefício. Então, Maria, me permita analisar o documento. Vamos montar corretamente e vamos dar uma nova entrada. Caso seja necessário. Ou senão a gente faz um recurso dessa negativa. Telefone, então, pra você anotar, pra você ligar amanhã, a partir das 8 horas. A Defere, o telefone tá na tela pra você. Anota. 3411-1956. 3411-1956. Você vai ligar amanhã, a partir das 8 horas, marcando o horário pra você fazer a consulta com o Leandro. Perfeito? Defere o escritório que tá dando solução aí na questão de aposentadoria. Não vá só, faça o cálculo. Por vezes você já poderia estar aposentado. E o valor é muito importante. Valor justo pro senhor e pra senhora. 3411-1956. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Mais uma vez, valeu. Eu que agradeço pela honra. Pela participação. Eu que agradeço pela honra. Prestação de serviço da Defere, o escritório que presta serviço a vocês. E aí